Eu não vou passar final de ano em Nova York. Nossa, mas que saco, Tamara. E eu não vou passar na França de novo. Eu não vou passar na França. Mas, Paula, a gente já foi pra Nova York esse ano. Eu quero ir pra um lugar diferente. O que custa fazer minha vontade? Nossa, Tamara, se for por isso, então a gente não pode passar na França. Porque se você não lembra, ano passado a gente passou na França já virada de ano. Inclusive o Natal. E você quer ir pra lá de novo? Olha, é o seguinte. Pra mim esse assunto tá encerrado. A gente vai pra Nova York e ponto final. Paulo! Caramba, viu? Nossa, tô cansada, viu, Dona Elza? Nossa, tá muito difícil. Meu, custa o Paulo fazer minha vontade? Eu queria passar lá na França. Ah, não. Mas ele sempre faz a sua vontade, Dona Tamara. Faz, lógico que faz. Tô cansada dessa vida, vou te falar. É muito problema. Dona Tamara não reclama da sua vida. A senhora vive no céu, sabia? Ah, quem dera fosse no céu. Quem dera. Ele ia aceitar me levar pra França e ele ia ficar brigando pra ir pra Nova York. É. Nem todo mundo tem dinheiro pra ir, nem a língua de pé, minha filha. E você tá querendo escolher você fora do Brasil? Ai, eu tô cansada, de verdade. É muito problema na cabeça pra ficar aguentando ainda marido que não faz nada. O celular da senhora que tá tocando? Ai, tá vibrando só, eu nem ia ouvir. Ai, Dona Tamara, é minha tia lá de Minas. Posso atender? Pode, pode. Ela tava doente esses dias. Não, pode ir lá, pode ir lá atender. Pode ir lá, fica à vontade. Obrigada. Ai, tia, quem me dera, sabia? Era tudo que eu queria, poder viajar, passar o Natal aí com vocês. É muito ruim morar longe, né? Ah, mas eu vou conversar com o Paulo. Não vou aceitar esse negócio de passar em Nova York. Olha, eu tô aqui, não tenho dinheiro pra nada, tia. Acho que nem ovo eu vou ter pra fazer esse Natal. Assar um frango, jamais. Não, tia, não dá pra ir, eu não tenho dinheiro pra pagar ônibus, né? Tô muito apertada mesmo. Eu até tô com o dinheirinho que eu fui guardando, mas eu vou ter que pagar o aparelho que o João vai usar. É. Sim, tô trabalhando, continuo trabalhando aqui na Dona Tamara. Até acabei de ver eles discutindo ali. Um quer ir pra Nova York, o outro não quer ir pra Nova York, quer ir pra outro lugar. Eu ouvi, pensei, meu Deus, brigando pra escolher lugar fora do país. E eu não tenho condição nem de me locomover aqui num lugar perto, porque não tenho dinheiro nem pra pagar a passagem do ônibus. Meu Deus do céu. Como pode ter eu aqui brigando, preocupada em onde eu vou passar o final de ano, se vai ser em Nova York ou na França, enquanto a Dona Elza disse que não tem nenhum frango pra ceia de Natal. Eu nem percebia que ela precisava de ajuda e eu era tão preocupada com problemas tão putas. Preciso falar com o papo. Paulo, preciso falar com você. Mas que saco, não é de novo esse papo, eu já falei pra você, eu não vou passar na França, a gente vai passar em Nova York. Ai, Paulo, antes fosse, olha, eu vou te falar. Eu, depois que a gente discutiu, fui lá fora pensando que você não tinha saído, né? Pensei que você tava lá fora pra gente conversar e chegando lá eu vi a Dona Elza conversando no telefone. Cara, você acredita que ela não tem nenhum frango pra assar nesse Natal? A família dela toda é de Minas, a gente já sabe disso. Mas eu não imaginava que a situação dela era essa, porque querendo ou não o salário que a gente paga pra ela é bom. Mas pelo que eu ouvi, o filho dela vai precisar de um aparelho pra um tratamento e ela não tem dinheiro pra nada, coitada. Ué, mas eu não tô entendendo. O que que isso tem a ver com a nossa viagem? Do que que você tá falando? Então, Paulo, essa é a questão. Olha, eu fui pra conversar com você sobre um assunto tão fútil, preocupada, brigando com você por causa de viagem pra Nova York ou pra França. Enquanto a Dona Elza não tem nem o que comer. Você consegue entender isso? Ué, mas eu não tô entendendo. A gente paga um salário bom pra ela, bem acima do risco. A gente paga, mas você conseguiu ouvir que o filho dela está doente? Ela tinha economias, mas eu também não sabia. Ela não chegou a comentar. Talvez porque realmente ela tem um salário muito bom e não quis, né, que a gente se sentisse mal por alguma coisa. Eu não sei o que se passa na cabeça dela. Eu só sei que com tudo isso, o que me faz pensar é a gente tem uma vida boa, temos dinheiro pra fazer o que a gente quer, somos felizes e ainda ficamos reclamando. Eu falando hoje, antes de falar com você, eu fiquei falando pra ela que não aguentava mais essa vida, não aguentava mais esses problemas. Não, eu concordo com você. Eu também acho que tá sendo um pouco fútil da nossa parte a gente ficar brigando sobre isso. Eu já tomei uma decisão, eu te chamei, porque eu quero pagar a passagem pra ela, porque a família dela é de Minas. Ela disse que queria muito pra lá, eu sei que a família dela é grande, a gente paga a passagem pra ela, dá uns dias de férias pra ela. Não, 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 peraí, peraí. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente, tá? Vamos lá falar com ela que eu tive uma ideia. Tá bom. Vamos lá. Dona Elza? Oi? Vocês estão precisando de alguma coisa? Dona Elza, a gente tava conversando aí com a Tamara, a Tamara, você acabou ouvindo a conversa sua, acho que com a tia? O que foi? Com a sua tia. E, enfim, o que acontece? A gente gostaria de dar um presente pra senhora, por todo esse tempo que a senhora tá trabalhando aqui pra gente. Sim, seu Paulo, mas presente? Como assim? Que presente? Dona Elza, como o Paulo disse, eu acabei ouvindo a conversa da senhora e eu não sei qual é o aparelho que o seu filho precisa, que a senhora disse que tem umas economias, né, que tá passando necessidade, até com alimentos dentro da sua casa. Primeiramente, eu queria falar pra senhora que a senhora já deveria ter ouvido falar com a gente, que a gente teria condições de ter te ajudado antes. Mas, enfim, a gente vai querer te dar o aparelho, depois eu quero que você me passa que aparelho é esse, qual é esse tratamento, quero ficar mais a par, pra entender, né, eu sei que a gente já te dá o convênio, e o seu filho já tem o convênio pelo seu trabalho, porém, eu quero poder te ajudar mais. Qualquer tipo de medicamento que o seu filho for precisar e o aparelho. E mais, eu já pensei com a Tamara, e se você for olhar o seu celular, você vai ver que já tem um Pix na sua conta, de dois mil reais, que eu quero que você vá fazer uma despesa na sua casa. E o melhor... Essa é a surpresa final. Meu Deus, Sr. Paulo, pelo amor de Deus, não precisa me dar mais nada. Só do senhor estar ajudando o meu filho, nossa, pra mim já valeu, já tá ótimo. Só a ajuda do meu filho. Imagina, dois mil reais pra mim fazer compra, pra mim, imagina, não precisa disso não. E Dona Elza, precisa sim. Eu ouvi que a senhora tá com muita saudade da sua família, não sei quanto tempo que a senhora não vai, nós vamos te dar uns dias aí de férias, e vamos pagar a sua passagem, pra senhora poder ir passar o final de ano pro lado da sua família. Com o seu filho, tá? Nossa, Sr. Paulo, Dona Tamada, gente, eu nem tenho como agradecer. Gente, vocês são uma mãe pra mim. Meu Deus do céu, Sr. Paulo. Posso dar um abraço? Pode, claro. Ai, obrigada, Sr. Paulo. A senhora que faz de tudo aqui pra gente, né, não, amor? Imagina, eu ganho pra isso, né, Sr. Paulo? Vocês me pagam e muito bem pra fazer isso. Lógico, faço todo o serviço com o maior amor, cuido de vocês como se fossem meus filhos. Obrigada, Sr. Paulo, Deus abençoe muito a sua vida, tá? Obrigada, Dona Tamada, que Deus abençoe muito a vida da senhora, tá? A senhora merece, viu? Eu quero que a senhora aproveite o máximo ao lado da sua família, tá bom? Ai, eu vou aproveitar mesmo, tô com tanta saudade. Tá, agora a gente tem que resolver algumas coisinhas, tá bom? Tá jóia, obrigada, Deus abençoe, viu? Amém, a senhora também, vamos, amor. Ai, eu vou ligar pra minha tia pra contar pra ela. Tia! Tia, a senhora não acredita, tia. A última vez eu falei tanta coisa ruim, agora eu vou falar um monte de coisa boa. Tia, a senhora não acredita. No Natal, lembremos que o verdadeiro espírito está em estender a mão ao próximo, compartilhando a alegria e praticando a compaixão. Que este seja um tempo de generosidade e solidariedade para todos. Feliz Natal, Deus abençoe. Compartilhe esta mensagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.